Fala Trader, beleza? Bem-vindo a mais um dia de estudos aqui no canal da Edson Trader. Olha, eu vou entrar aqui numa compra, tá? Enquanto eu falo com vocês, vou entrar aqui numa compra. Comprei, vou falar pra vocês o porquê, tá? Comprei aqui, ó. Vou entrar com mais cinco, galera. Vamos fazer um scalpingzinho aqui, ó. Vou ficar com dez mini aqui. Caramba, não entrou a compra. Entrei com mais cinco, beleza? Vamos fazer um scalpingzinho aqui, ó. Olha só, galera. Vamos ver se ele vem buscar no nosso alvo. Quantos pontos ali de alvo? Ó. 322, 340 pontos ali, né, de alvo, mais ou menos, tá? Vamos ver se ele vem buscar no nosso alvo. Galera, seja bem-vindo e antes de mais nada, né, hoje dia 31 de 3 de 2020, tá? Terça-feira, terça-feira, é, vou botar um pouquinho mais aqui, vou botar aqui, ó. Desse topo aqui, desse quendo aqui, né, velho? Hoje, terça-feira, então, pessoal, 31 de 3 de 2020. São agora meio-dia e dez, tá? São meio-dia e dez. É, já fizemos um estudo aqui hoje no Monodoro, né? No Monodoro nós fizemos uns scalpingzinhos aí, fizemos quatro scalpingzinhos de três pontos cada, né, com um contraste, deu um resultado que foi bem bacana, né? Scalpingzinho com um ponto e meio, né, de alvo, ó, com três pontos, né, de alvo, né? Bem rapidinho aí, fizemos um resultado bem bacana. No Monodoro ele também tá aqui, ó, nesse zigue-zague terrível aqui, ele trouxe uma caixa aqui agora, ó, ele continua agora trabalhando dentro desse zigue-zague aqui, né, dentro dessa caixa de congestão. E o mini índice também, ó, continua nessa caixa de congestão aqui, ó, que ele já vem a dois pregões, né, ó, pregão de ontem aqui, pregão de sexta-feira e hoje, terceiro dia, né, que ele tá trabalhando dentro dessa congestão aqui, tá? E dentro dessa congestão aqui, ó, ele tá trabalhando dentro de uma outra congestão, tá? Olha aqui, ó, uma mini congestão dentro de uma congestão, tá? Olha lá, olha só, né, ele tá rompendo essa mini congestão aqui agora, vamos ver se ele consegue ver que sim, vamos ver a nossa aula aqui, beleza? Ó, pessoal, deixa eu pedir o seu likezinho antes que eu esqueço, porque já me esqueci, né, seu like é muito importante pra ajudar a gente aqui, deixa seu likezinho pra ajudar o canal, menos de um segundo, com menos de um segundo você dá um like aí, enquanto eu tô falando, e ajuda o canal e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Então deixa seu like aí, compartilha nas redes sociais, tá? Cada compartilhamento nas redes sociais e cada like de cada um de vocês aí, ajuda o nosso canal a crescer, ajuda a gente aqui, a gente vai entender que você tá gostando do conteúdo, que tá te ajudando e o YouTube vai levar esse conteúdo pra mais uma pessoa, tá? Então ajuda a gente, ajuda outras pessoas aí. Se não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação pra que você seja avisado das nossas postais de estudos diários da E3, de mim, sim, e do dólar no canal, beleza, galera? Então, pessoal, voltando aqui, ó, aqui a gente tá dentro dessa zona de congestão, né? Então, tendo em vista que ele tá trabalhando nesse zigue-zague aqui agora, olha só, a gente tem essa resistência aqui, ó, desse candle ali dos vendedores ali, onde ele pode vir e testar agora, né, ó, vou marcar aqui no vermelho aqui, né, nós temos essa resistência ali que ele pode chegar ali agora, por isso eu botei o nosso álcool abaixo dela um pouquinho, né, porque aqui nessa resistência aqui o mercado explodiu aqui pra baixo, né, então pode chegar ali e testar ela ali, tá? O nosso álcool tá ali antes dela, então, e eu entrei comprado por quê, galera? Aqui no gráfico de 5 minutos a gente vê, então, que ele fez aqui uma estrutura de alta, tá, olha só, ele fez aqui um padrão de candle aqui, né, pra alta nessa região aqui de suporte, né, aí começou a subir, começou a subir, testou aqui essa resistência, fez o mini pro back, aí voltou a subir de novo, rompendo então essa resistência aqui, tá? Aí ele faz esse topo aqui, ó, deixando mais alto do que esse, tá, e esse fundo aqui mais alto do que esse, aí ele sobe ali um pouquinho, né, aí volta aqui de novo no mini pro back, testa aqui de novo perto aqui desse suportezinho aqui, e volta a subir de novo, ó, com esse candle de força aqui dos compradores, tá, olha lá. Volta a subir de novo ali, ó, com esse candle de força aqui dos compradores, tá, e agora coloca esse outro candle aqui, ó, tá colocando, né, rompendo essa máxima aqui, tá vendo? Então, por isso eu tô entrando comprado, ele pode vir aqui testar essa resistência aqui em cima, tá, vamos ver se ele consegue chegar ali em cima, então, ó, já começou a sentir resistência, né, olha lá, de novo, o índice torna de tica pelo que a gente vê nesses dias, olha só, não sai daqui, não consegue sair dessas congestões aqui que ele se encontra, tá, o interessante aqui é esperar ele romper essa congestão ou pra cima ou pra baixo, tá, e a gente pegar um dano trade após esse rompimento aí pra cima, né, se ele romper pra cima ou aqui pra baixo, né. Mas como ele tá testando aqui, ó, testando essa resistência dessa mini congestão aqui, né, dessa mini congestão, onde é que ele bateu aqui, ó, uma, duas, três, quatro, agora quinta vez, né, tá, agora rompeu ela aí um pouquinho pra cima, né, deixou um pavio, mas tá tentando ali ainda no rompimento, a gente tá vendo uma pressão ainda compradora tentando romper aqui, então eu decidi entrar com o prato por causa disso, tá, no gráfico de um minuto, vamos ver aqui, ó, no gráfico de um minuto, ele faz então, ó, também aqui, olha lá, nosso, as nossas estruturas de alta, né, olha lá, ele, ele subiu aqui, ó, tá vendo, ó, desceram pro back, voltou a subir de novo, fez a estrutura de alta, deixando esse fundo mais alto que esse, e esse topo mais alto que esse, rompendo esse topo aqui anterior, né, aí ele volta no pullback de novo, perto aqui desse suporte, ó, tá vendo, segura o suporte e volta a subir de novo, ó, rompendo esse topo aqui, agora deixando esse topo mais alto e a gente vê que ele rompeu com o kendra de força, tá vendo, ó, começou com o kendra de força aqui embaixo, veio com o kendra de força e rompeu aqui, ó, com o kendra de força, tá vendo, então agora eles podem voltar aqui também, ó, né, fez aqui o mini pullback, pode deixar esse fundo aqui mais alto, né, do que esse daqui, e voltar aqui pra romper também esse topo aqui agora e pegar o nosso alvo aqui, tá, vamos ver se eles conseguem isso, ó, já começou a voar ali, tá, então eu vou dar uma pausa aqui e vou esperar ele chegar próximo do nosso alvo, já volto com vocês, tá, vamos curtar o vídeo aí, beleza? Fala galera, ó, voltando aqui, ó, o mini dólar tá indo lá buscar o nosso alvo, tá, olha lá, buscando o nosso alvo ali, eu aumentei um pouco o nosso alvo e já podia ter pego aqui, né, eu cheguei um pouco mais pra cima, perto da resistência ali, ó, nós temos aqui então, é, o que, 364 pontos de alvo, tá, estamos aqui no gráfico de 5 minutos, então ele, ó, rompeu aqui agora, ai meu Deus, mas meu mouse tá ruim mesmo, rompeu aqui agora então essa resistência aqui, né, tá tentando fechar com o canto de força aqui nos 5 minutos, e aqui no 1 minuto, ó, ele fez aqui um piercing, né, nesse pullback aqui, né, nessa região de suporte, tá, a gente vê, se a gente jogar aqui, ó, uma fibonacci aqui, olha lá, desse fundo até esse topo aqui, ó, ele veio até 38% de fibonacci, fez o piercing, né, padrão de reversão pra alta, e voltou a subir com o canto de força aqui no gráfico de 1 minuto, tá, então, rompeu aqui agora esse topo, com esse canto de força aqui, tá próximo aqui do nosso alvo, falta aí, o que, olha lá, tá brigando ali naquela região ali, né, olha aí, mais um pouquinho, ele pega o nosso alvo ali, tá mais um pouquinho de força, olha aí, galera, ele veio aqui então, ó, nossa entrada, né, veio aqui, no centro, em todo o centro de fibonacci, fez o padrão de candle aqui pra alta, né, então, tá quase pra dar o nosso alvo ali, ó, é, 300 e poucos pontos aqui no mini índice, né, olha lá, a galera vai pegar o nosso alvo, vai bater o nosso alvo ali, ó, quantos pontos dá aqui, ó, daqui até o nosso alvo dá 348, 350 pontos, mais ou menos, né, é isso mesmo, vamos ver aqui, olha lá, daqui até aqui, é isso mesmo, né, entre 340 e 350 pontos, ó, vai bater o nosso alvo, galera, show de bola, show de bola, bateu o nosso alvo aí, trade feito, show de bola, tá, mais um trade aí bem legal que nós fizemos aí hoje aí no mini índice, então, né, encerrando por hoje aqui no mini índice, e no mini dólar também, tá, então, no mini dólar a gente já fez lá a nossa operação hoje, né, ó, nossos cálpins hoje, e aqui no mini índice também agora, ele ficou ali, então, enrolando um pouquinho ali, né, galera, ficou enrolando um pouquinho ali, mas agora rompeu aqui, ó, essa outra congestão aqui, ó, tá vendo, rompeu essa congestão aqui, tá, é, com esse quinto de força aqui agora, tá vendo, ó, ele pode vir aqui, ó, tentar buscar essa outra congestão, maior, a qual ele já vem trabalhando há dias, tá, e como ele tá trabalhando aqui, ó, há dias, nessa congestão aqui, pessoal, isso aqui significa um acúmulo, tá, uma briga, uma região de briga, se os compradores conseguirem romper aqui, ó, essa congestão aqui, tá, deixa eu pegar a ferramenta aqui, se meu mouse ajudar, porque tá difícil, hein, caraca, mouse e máquina ruim, pelo amor de Deus, ninguém merece, então, se os compradores romperem, né, deixa eu botar só um pouquinho aqui, ó, se os compradores romperem, é, essa zona aqui, ó, tá, ó, de resistência dessa congestão, voltar aqui, ó, testar ela aqui, né, segurar suporte aqui, fazer o padrão de quendo pra alta, voltar a subir, fazendo pivores de alta, e voltar aqui subindo, rompendo aqui essa máxima, trabalhando agora acima dessa zona de congestão, então, ele pode agora começar uma alta aí, se isso acontecer, tá, galera, se isso acontecer, né, lembrando que a gente tá numa zona de congestão, ele pode bater aqui também, resistir e voltar a cair de novo, mas se eu romper aqui pra cima, e fizer esse padrão que a gente acabou de ver aqui, né, ele pode explodir e vir aqui tentar fechar o gap hoje aqui, né, ou até mesmo amanhã, né, a gente tem um gap de baixa aqui a ser fechado, tá vendo, um gap de 2.646 pontos, tá, então a gente pode até traçar aqui, ó, uma resistência nesse gap, que geralmente quando eles fecham o gap, um gap é fechado e serve como resistência, tá, então, vamos deixar ali, um gap a ser fechado ali, e a gente tem marcado como resistência, beleza, então, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, são meio de 33 agora, tá, espero que vocês tenham gostado de mais um estudo, beleza, e tem tudo pra poder, hoje eles conseguirem, então, romper essa congestão aqui, e vim buscar aqui o fechamento do gap, né, só no decorrer do dia pra gente saber, beleza, então, é isso aí, galera, se você gostou, deixa o seu likezinho aí, não esquece não, deixa o seu like pra ajudar a gente, o seu like é importante demais pra ajudar o nosso canal, pra que o canal cresça, e pra que a gente consiga alcançar mais pessoas, e levar esse conteúdo gratuito aí pra mais pessoas, beleza, pessoal, deixa o seu like, compartilha também nas redes, tanto o seu like quanto o seu compartilhamento ajudam muito, tá, e assim o YouTube leva pra mais pessoas aí, que estão procurando esse conhecimento, esse conteúdo, assim como você, assim como eu, beleza, e assim a gente ajuda uns aos outros aí, se não é inscrito, se inscreve então no canal, e ativa aí o sininho de notificação, pra receber as nossas postagens diárias, de estudos, day trade, mini índice, e mini dólar, aqui no canal do Edson Treino, beleza, é isso aí galera, aquele abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus, até mais, hein.